O atestado médico sempre foi considerado a parte burocrática para se entrar em uma academia de ginástica. Mas essa realidade mudou. Isso porque, desde janeiro deste ano, todas as academias podem receber os novos alunos sem a exigência do documento. Todos os acordos, testes e termos de responsabilidade são feitos e preenchidos no próprio estabelecimento que oferece as atividades físicas. Quando era exigido o atestado médico, a pessoa tinha que passar realmente uma avaliação pelo médico para saber se tem alguma restrição ou patologia. Muita gente às vezes se acha saudável, acha que não tem nada e acaba descobrindo. E o ponto negativo que eu vejo é que às vezes muita gente ou pedia para conhecido ou então simplesmente pagava o médico só para ter a assinatura e o atestado. Os alunos que se matriculam hoje nas academias devem preencher este questionário de aptidão física e não mais o atestado médico. O que antes era um transtorno, agora parece facilitar o acesso às academias. Mas não é o que todos pensam. A opinião de algumas pessoas, principalmente relacionadas à área da medicina, diz que facilitar esse acesso pode, na verdade, ser prejudicial. Este estudante, por exemplo, não concorda com a mudança na lei. Eu acho que não é uma boa ideia, porque primeiro você, com o atestado, você tem uma certeza que você pode realizar aquele exercício, pode fazer academia sem ter nenhuma complicação, digamos assim. A professora e membro do Conselho Regional de Educação Física explica que todas as discussões sobre a obrigatoriedade ou não do atestado, inclusive entre médicos especialistas, é justamente porque para esses profissionais o atestado teria apenas a validade de um dia. Então, nesse momento, ele já é isento de qualquer problema que possa acontecer daqui a um mês, daqui a três meses, daqui a seis meses. Então, foi uma discussão e foi onde, então, decidiram fazer uma anamnese. A anamnese é um interrogatório que o profissional da saúde deve realizar com um aluno para tentar identificar possíveis patologias, como problemas nas articulações, coluna no sistema respiratório e cardíaco. Para o profissional de educação física, que é o responsável técnico das academias, seria importante que ele fizesse a anamnese, fizesse a avaliação física do cliente, de uma forma bastante responsável, com bastante critérios, para poder detectar algum problema que a pessoa possa ter. Mesmo assim, não descuidar das avaliações é importante e a realização dos check-ups pode prevenir doenças. E, com isso, os exercícios diários podem ser realizados com mais segurança e menos riscos.